E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fala aí, parece ou não parece um DRL? Aí fica aquela pergunta, né? Será que se passar saliva no selo cola? Será que um guarda de trânsito, ao ver isso, passa como DRL? Deixa aí seus comentários. Será que vira? Hã? Então pessoal, deixa aí no comentário o que vocês acharam. Fica ou não fica bacana, né? Parece um DRL, né? Fica muito bonito, né? Essa é a minha opinião. No vídeo anterior eu esqueci de falar. Eu falei dos 70 mil quilômetros do pneu ter rodado. E falei que era um bom projeto, mas eu não expliquei direito, né? Isso indica um bom projeto de suspensão, né? Imagina um carro aí com 70 mil quilômetros e tá com os pneus ainda nesse estado de conservação. Lembrando que foram feitos os rodízios aí, né? Como a Toyota recomenda, né? O de trás ele vem cruzado pra frente. E os da frente vão pra trás no mesmo sentido que estavam, né? Mesmo sentido de rotação. Eu havia esquecido de falar isso. Então, fruto de um bom projeto, de um bom equilíbrio aí de suspensão, é que você tem essa longevidade do pneu, né? É algo que, sinceramente, denota um bom projeto, né? O que mais que tem nesse carro aqui que me agrada bastante? Eu gosto desse desenho limpo dele. Só que o Toyota, ele tem um problema. Justamente por ter esse desenho limpo. Não só o Toyota, mas todos os carros que tem esse desenho limpo. Que é danado aqui pra nego te dar portada aqui e ficar aquelas mocinhas, né? Aqueles ovinhos, que a gente chama de ovinho, na lateral das portas, né? Então, por exemplo, o que eu faço? O meu, se você olhar aí, não sei se no vídeo dá pra perceber. Mas o meu não tem nenhuma. Nem de um lado, nem do outro. O único que tem, tem um no teto. Que nem um martelinho de ouro conseguiu tirar. Pra você ter uma ideia. Cor prata é difícil, cara. Você muda um ângulo, ela aparece amassada no outro ângulo. E assim por diante. Então, todos os carros que tem essa lateral lisa aqui. Ele é propenso a dar esse problema. Aí, claro, tem gente que vai e coloca os frisos aí pra proteger a porta, né? O que eu não tô dizendo que seja errado, não, tá? O único senão disso aí é que tira um pouco da estética do carro, né? Em termos de beleza, o carro sai perdendo, né? Fica estranho aquele friso ali, né? Eu vou fazer uma do lado do painel lá de dentro agora com ele no escuro. Fica mais bonito, né? O painel dele acende todo em azul. Tá vendo aqui, ó? Ele tá com isso, o filme verde clarinho. Que eu mesmo coloquei. Vamos lá pra dentro pra ver. Ah, só antes pra complementar. Tá vendo aqui, ó? São lâmpadas de LED aqui. As luzes de posição e freio são de LED. As do pisca e a da marcha ré ainda são o estilo convencional. Do tipo halógenas. Tá vendo? Agora dá pra perceber bem isso. O filme bem clarinho. E a lateral dele aqui bem lisinha. Olha lá, pessoal. Do jeito que eu gosto. Não sei se é possível ver no vídeo. Bom, chega de enrolar e vamos lá pra dentro. Na vida, a borda do carro, você tem esse painel aqui, ó. Muito bonito. No outro vídeo, eu acabei esquecendo de fazer alguns comentários. Eu tentei traçar um roteiro e foi aí que não deu certo. Melhor é falar nas coisas do jeito que vem na cabeça e de bate pronto. O que que eu não gosto nesse painel? Os números aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Tá vendo? Os números, a grafia dele me lembra um pouco do Celta. O painel do Celta era assim também. Nada contra o Celta, que é um carrinho muito bacana. Mas eu acho que esses números aí não são tão legais. Mas é tudo coisas assim irrelevantes, né? O painel dele é bem completo. Computador de bordo. Ele tem velocidade média. Ele tem um tempo decorrido. Ele tem uma série de informações que são legais. O consumo médio. Não se assustem aqui que tá 3 km por litro, porque eu acabei de vir do posto. E ele ainda não deu nem tempo dele calcular o consumo. Acabei de completar o tanque aí com etanol. Então vamos lá. Ele tem aí o range, né? Que é o normal. Ele tá dando uma autonomia de 571. E a velocidade aí que marca de forma digital e análoga. Aqui, ontem eu falei do rebatimento dos espelhos, né? Esse aqui, diferente do Yaris, é tudo iluminado aqui, ó. Os comandos de porta, os do volante, né? Coisa que no Yaris não tem. Tá vendo, ó? O ar digital também, né? E aqui do Yaris eu não lembro se aqui é iluminado. Nós vamos descobrir agora. Vamos fazer um paralelo aqui pra ver se os comandos do Yaris também são assim. Eu tenho certeza que o da porta não é. Ó o retrovisor fotocrômico aqui. O do câmbio, talvez até ele ilumine, mas não assim tão bonito como tá esse aqui, né? Mas vamos fazer primeiro aqui do Corolla. E em seguida a gente já volta com o do Yaris pra fazer uma comparação aí dos painéis aí. Como que ele acende aqui, ó. Esse é do Corolla. Vamos fixar bem essa imagem aqui. O que mais que ele tem que é bacana. Vamos ver se a luz aqui ajuda. O meu não pus lâmpada de LED interna aqui. É toda lâmpada comum mesmo. Tem uma gavetinha aqui, ó. Que vai um pendrive, se você quiser pôr. Dá pra você guardar umas coisinhas aqui, ó. Eu esqueci de falar do porta-copos. Tem porta-copos aí nas portas. Ó como é que é a iluminação aqui em cima. Eita, fica ruim a imagem, né? Bom, vamos fazer um comparativo aí de painéis aí. Vamos ver qual o painel que é mais bonito. Se é o do Corolla, ou se é o do Yaris, ou se é dos dois. Na sequência a gente volta com o do Yaris. Bom, voltamos. Agora, a bordo do painel do Toyota Yaris. Se vocês prestarem atenção, a grafia nem é tão diferente assim. É uma questão de gosto de design. Eu preferia que tivesse os dois círculos maiores, igual o do Corolla. E o do poço de gasolina foi boa, né? Do tanque, do combustível, fosse menorzinho, né? Fica esse puta relojão aqui pra marcar... Se podemos chamar assim, vai. Esse puta relojão aí que marca combustível. E o RPM menorzinho, né? Então, seria legal se fossem dois grandões, igual o do Corolla aqui, e o tanque de combustível fosse embaixo. Eu, particularmente, acho a grafia do Corolla mais bonito, tá? Repetindo que esse aqui é o Yaris, tá? Aquele vídeo primeiro, pois se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui o cardzinho pra você assistir o primeiro vídeo. Tô fazendo uns comparativos aí, se você tá chegando agora. O comparativo é entre o Corolla e o Yaris, tá? E eu falei no vídeo aqui que o comando do volante não era iluminado, mas na verdade é, viu, pessoal? É que o Yaris faz pouco tempo que eu tenho e não conheço ele tão bem, quanto conheço o Corolla. É, o do câmbio também é iluminadinho, bonitinho. Aqui eu tinha razão, só mostra o vídeo do motorista, né? Que é o principal, e o espelho. Por exemplo, se você quiser abrir a trava das portas aqui, você tem que ir no tato. Ou então mesmo, você tem que abrir a porta pra poder abrir pras pessoas aí, pro carona, passageiro. Uma coisa legal que o Yaris tem, que é o controle de estabilidade, né? Que era pra ser obrigatório a partir do ano que vem, mas parece que houve aí uma prorrogação da lei. Como eu disse, o meu aqui não é ar digital, mas os comandos aqui são iluminados, bonitinho. Lembra muito o Corolla esse carro. É muito parecido. Até o retrovisor do carro, na verdade, eu tenho pra mim que é o mesmo retrovisor. Não tem certeza absoluta do que eu tô falando, não. Os retrovisores externos, tá? O interno, pra aquele que não é fotocrômico, é igualzinho. É exatamente o mesmo retrovisor, tá? Eu tô fazendo um vídeo aí de barulho nesse retrovisor aqui. Logo eu vou pôr no ar aí. Eu só não pus ainda porque eu não consegui ainda a solução total do problema. Mas aqui é o comando do rádio, né? Repetindo que esse aqui é um XL Live e o Corolla que eu tô falando é um XEI. A ideia aqui não é fazer um comparativo, assim, dizer quem é melhor, quem não é. É só a diferença de um carro pro outro. Porque eles são de categorias diferentes, tá? Então não tá longe de mim aqui, tá querendo fazer um paralelo aí. Eu queria dizer que são equivalentes porque não são, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. O do Corolla, o porta-luvas é iluminado. Desse meu aqui, ó. Sem chance. Não adianta nem ficar olhando aqui, é o cara no escuro. Do XL Live não é, tá? E pra não ficar estendendo muito o vídeo aí, eu vou agora fazer uma externinha lá na frente com o que eu tentei fazer um DRL aí. Um fake, né? Vou mostrar pra vocês como é que fica no escuro, como fica bonito. Olha só que legal que fica. Parece um farol baixo até, né? Tamanha é a potência que tem esse super LED. Dos gastos que eu tive aí com essas lâmpadas de LED, sem dúvida, esse foi o que eu mais gostei. Vou ligar o farol também pra vocês verem. Eu já fiz isso no outro, mas só pra complementar aí a visão noturna dos dois carros. Vou ligar o farol pra vocês verem. Agora sim com o farol ligado também, com os faróis ligados, né? Olha lá. Fica bem legal, né? Ficou bem legal. Tá bom, pessoal? Então, esse vídeo aqui é meio que complementando o primeiro, né? Que eu falava das qualidades aí. Ou do Corolla, né? Em relação ao Yaris. Mas assim, fazendo um comparativo amigável aí, tá? Não é nada de competição. Não é pra dizer qual carro é melhor que qual. Cada um tem o seu espaço, a sua categoria. É só um breve comentário aí. Esse aqui, ele tem roda aro 16. Eu esqueci de falar isso também. 16 ou 15, pessoal. No próximo vídeo eu falo, porque eu não vou conseguir enxergar isso agora aqui, tá? Bom, mas enfim. Esse é um vídeo de complemento ao primeiro. E eu prometo que os próximos vão ser mais estruturados aí. Eu tô bolando agora um roteirinho pra poder aplicar. E eu acho que vai ficar mais legal. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Episódio 2 aí da saga Toyota e Yaris, Toyota Corolla. Tá bom? Um abraço. Até o próximo.